Olá, eu sou Drailton Luiz. Estamos aqui na Serra da Borborema. É uma formação geológica muito grande. Ela começa na zona da Mata Atlântica, no leste de Pernambuco. Atravessa o Agreste, seguindo para o oeste, até o Vale do Catimbal, no município de Buíba. Do lado sul, a Serra da Borborema começa em Alagoas. Atravessa os estados de Pernambuco e a Paraíba, até chegar no Rio Grande do Norte. Aqui é um planalto de altitude. Há 4 milhões de anos, essa formação geológica vem sofrendo o processo erosivo causado por agentes químicos, a água da chuva e agentes físicos, ventos e temperaturas. Após uma grande modelagem causada por esses agentes naturais da natureza, temos aqui um relevo com a presença de rochas intrusivas, formadas por granito, com mais de 500 milhões de anos de existência. Então, vamos lá. Belíssimo cenário! Com essa rocha encravada na superfície terrestre, uma perfeição da natureza, aqui no sítio Riacho Fundo, em Agrestina, no Agreste Pernambucano. Com essa rocha encravada na superfície terrestre, uma perfeição da natureza, aqui no sítio Riacho Fundo, em Agrestina, 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 no Sítio Riacho Fundo. Com essa rocha encravada na superfície terrestre, aqui no Sítio Riacho Fundo, em Agrestina, no Sítio Riacho Fundo, em Agrestina, no Sítio Riacho Fundo, em Agrestina, no Sítio Riacho Fundo. Com essa rocha encravada na superfície terrestre, aqui no Sítio Riacho Fundo. Com essa rocha encravada na superfície terrestre, aqui no Sítio Riacho Fundo, em Agrestina, no Sítio Riacho Fundo. Com essa rocha encravada na superfície terrestre, aqui no Sítio Riacho Fundo, em Agrestina, no Sítio Riacho Fundo, em Agrestina, no Sítio Riacho Fundo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.